O mercado de trabalho está cada vez mais voltado para o mundo tecnológico. Uma das alternativas para ganhar mais oportunidades é por meio da produção multimídia, segmento que tem aberto muitas portas, tanto para seletistas, microempresários e autônomos. De 2011 a 2021, o percentual de matriculados em ensino à distância aumentou 274,3%, enquanto nos presenciais houve queda de 8,3%. Em Rondônia, essa oportunidade cresce por meio da Católica Digital. São cinco cursos à distância, entre eles produção multimídia, que segundo o coordenador Marcos Salles, atende boa parte da necessidade do mercado de trabalho. O curso de produção multimídia, a principal vantagem é que ele tem esse leque de opções de carreiras que podem ser exploradas, a fácil inserção no mercado de trabalho, haja vista que na Amazônia carece um pouco dessa mão de obra qualificada e também capacitada. E, além disso, as oportunidades que tem, tanto na questão do serviço público, como também na iniciativa privada. Ele pode ser autônomo, pode trabalhar como microempreendedor individual, por exemplo, e prestar um serviço, vender o seu serviço, não somente como seletista, como também como pessoa jurídica. Então, há diversos segmentos que ele pode explorar. Vinícius Campos começou em 2004 como cinegrafista. E, de lá para cá, tem arriscado desenvolver novas habilidades em outras áreas da mídia, como fotografia e direção de corte em TV. Mas, sua paixão mesmo é a edição. Com isso, vislumbrou a oportunidade com o curso de produção multimídia, de aprimorar ainda mais a carreira e tornar-se um profissional diferenciado neste mercado de trabalho. Com a vinda desse curso, eu procuro melhorar minhas habilidades, as minhas edições, aprender novas tecnologias, novas habilidades sobre edição, enquadramento. Tudo isso engloba a minha área da edição. E era o que eu procurava. Veio em ótima hora esse curso. E aí, se identificou com o curso de produção multimídia? Então corre, porque as aulas começam dia 7 de outubro.